Plantão, plantão, plantão do FB em Rosa, colegas, plantão, Vivi, plantão, Vivi, plantão do FB em Rosa, vídeo de plantão, colega. Cagou pra mim, é nóis. Colegas, Titi Adria o quê? Já postou três vídeos hoje, são, que horas? São nove horas da noite, falei, não, vou deitar, vou dormir, né, dormir não, mentira, porque eu vou assistir Big Bode, só joguei. Mas eu falei, vou pro meu quarto, dá uma descansada, que eu tô desde manhã trabalhando para um, e hoje cestou, né, não que isso mude muita coisa na minha vida, porque eu continuarei gravando vídeos, mas falei, vou descansar, chega por hoje o quê? O quê? O quê, colegas? É plantão do FB em Rosa, então vamos de vídeo de plantão, pá, chegou o vídeo novo pra vocês, gente, que loucura, olha, informações exclusivas de que parece que Larissa Manoela e Léo Cidade não estão bem e terminaram o namoro, gente, o que estão dizendo por aí é que eles ainda não quiseram anunciar pro público, mas que a coisa não tá boa entre eles, já tem um bom tempo, gente, não é de hoje, aliás, já tem tempo que a Lari não posta fotos com ele, eu vou, gente, a gente vai entrar nos Instagrams, eu vou mostrar tudo pra vocês, mas parece que, gente, esse namoro já era, colegas, olha que loucura, essa hora da noite, os colegas não podem resolver terminar os namoros durante o dia, até seis horas, tipo horário comercial, não, tem que ser a noite, colegas. Vou explicar pra vocês como tudo isso começou. Eu ouvi falar, tá, gente, porque a gente tem pessoas do meio que a gente conhece em comuns, pessoas do meio me disseram que o namoro deles já não tá bem há um bom tempo, que eles terminaram e eles não querem anunciar ainda, só que aí a coisa começou a estourar. Quando o Instagram Gossip no Insta postou um expose, gente, eu vou jogar pra vocês, mas eu vou ler com vocês. Vamos lá, colegas, olha o que a Gossip postou. O relacionamento de uma grande atriz e ex-grande artista do SBT, olha lá, gente, está bastante estremecido. Quando a Gossip postou isso, muita gente achou que era a Maísa, né, gente, a Maísa, que namora há anos também, todo mundo falou que é a Maísa, só que não, a Gossip desmentiu, a Gossip fez um outro post, ela não é a Maísa, gente, tá tudo bem com o relacionamento da Maísa. Então a gente pensa, quem era a outra grande artista do SBT? Larissa e Manoela, né, gente? Continuando. Uns dizem que os dois já estão terminados, outros dizem que só estão dando um tempo, mas geral já percebeu que os dois se afastaram de um mês pra cá. E ele chegou até a limitar os comentários nas publicações, pois nos seus posts geral só estava questionando sobre isso. De quem vocês acham que estou falando? Aí todo mundo começou, quando a Gossip desmentiu que era a Maísa, todo mundo falou Larissa e Manoela, Larissa e Manoela, Léo Cidade. Tá bem óbvio, né, gente? E aí o Instagram Fineteitinho chegou com os dois pés postando sobre os dois. Vou jogar, mas eu vou ler com vocês. Joga! Olha o que o Instagram Fineteitinho postou, gente. Vixe, será que mais um casal chegando ao fim? A galera vem reparando, aí ele deu o nome, ó, que Larissa, Manoela e Léo Cidade estão um pouco distantes e especulam que o casal terminou. Bom, ó, gente, a Gossip postou que era alguém que era uma estrela do SBT e tal, desmentiu que era a Maísa, todo mundo já tá na cabeça, Larissa e Manoela. Aí o Alfineteitinho foi e postou e deu nomes, Larissa, Manoela e Léo Cidade. Então a gente já sabe que a certeza absoluta é que a Gossip estava falando de Larissa, Manoela e Léo Cidade. Continuando. A última foto que Lari postou com o namorado foi comemorando dois anos e onze meses de namoro. Nossa, gente, em novembro eles fizeram dois anos e onze meses, ou seja, ele já tem três anos de namoro. Que loucura, gente. E Léo postou uma foto com ela no dia seis de janeiro, ou seja, tem mais de um mês, né, gente? Os dois já não aparecem mais juntos e até então já teriam completado mais de três anos de namoro. Aí que tá, gente, eles completaram o que eu acabei de falar pra vocês. Eles completaram três anos de namoro e eles não comemoraram nas redes sociais. Eles não postaram fotos dos... Gente, é três anos. Tipo assim, eles comemoraram, ó, vamos voltar no post. Eles comemoraram dois anos e onze meses. Quem comemora dois anos e onze meses e não comemora três anos? Não tem sentido, não faz sentido, gente. Tá mais que claro que alguma coisa tá acontecendo, tá mais que óbvio. Você não vai comemorar um namoro os meses, né? Se você comemora os meses, que dirá os anos, né, gente? Então, comemorar dois anos e onze meses e não comemorar três não faz sentido. Uma coisa que eu quero fazer com vocês. Vamos entrar no Instagram do Léo Cidade, porque é o seguinte, a Gossip no Insta falou que o Léo limitou os comentários, né, das postagens dele, porque a galera só tá perguntando se ele e Larissa Manuela terminaram. Vamos ver se é verdade? Vamos entrar aqui no Insta do Léo Cidade. Cadê? Léo City. Aqui, gente. Achei o coleguinha. Vamos entrar na última postagem. Gente, aqui ó, comentários limitados. Ou seja, é real, tanto que tem só, tipo, 46 comentários nas fotos dele, 100 comentários. Sendo que ele tem 3 milhões de seguidores, né, gente? Então, tá meio que óbvio que aconteceu alguma coisa. Por que que ele limitou esses comentários? Porque ele não quer ouvir falar sobre algo. O que seria esse algo? O término com Larissa, gente? E aí, ó, vamos ver quando o Léo postou a última foto com a Larissa. Foi no dia 6 de janeiro, essa foto aqui, ó, é que tá desfocando, ó. Essa foto aqui, gente. Ixi, tá desfocando, colegas. Mas ele postou uma foto com a Lari no dia 6 de janeiro. Nós estamos no dia... Nunca sei onde eu tô, colegas. Dia 5, 6 de fevereiro. É, um mês, gente. Um mês atrás, né? E nos stories, eles nunca mais postaram juntos desde então, gente. Já tem mais de um mês que eles não aparecem juntos. Vamos no Instagram da Larissa, gente, ver quando foi a última foto que ela postou com o Léo Cidade. Ó, tem um monte de foto da coleguinha, gente. Um monte. E, ó, tem que descer muito pra achar foto com o Léo Cidade, gente. Olha, tô descendo, descendo, descendo. Gente do céu, cadê as fotos com o Léo? Cara, tem muita foto da Lari, dela com os pais, dela com os cachorros. Gente, cadê o Léo Cidade? De trabalhos dela, mas, gente, eu não acho o Léo Cidade. Caraca, gente, cadê o Léo Cidade no Instagram de Larissa Manoela? Acho que o último, gente, foi dia 15 de dezembro, que foi de um trabalho deles juntos. Não é possível que eles não postaram nada esse ano. Peraí, colegas, eu vou subir de novo, porque tem ela divulgando um trabalho com o Léo Cidade dia 15 de dezembro. Um trabalho, gente. Cara, não tem foto dela com o Léo Cidade depois disso. Gente do céu, dia 15 de dezembro. Cara, não é possível. Eu não tinha reparado nisso, gente. Vocês já tinham reparado nisso? Que fazia tanto tempo que Larissa não postava com o Léo? Gente, não tem. A última foto de Larissa com o Léo, na verdade, não foi uma foto, foi um vídeo, gente. Deixa eu pegar aqui o vídeo, pra mostrar pra vocês. Foi no dia 15 de dezembro de um trabalho que eles estavam fazendo juntos. Uma peça, gente, que eles estavam fazendo juntos. Meu Deus do céu. 15 de dezembro, 15 de janeiro, quase dois meses que Larissa não posta com o Léo, gente. Quase dois meses. Meu Deus. Olha, galera, eu tô achando, pelo que eu ouvi falar, pelo que os Instagrams estão postando, e vocês sabem, os Instagrams não postam sem ter certeza, sem já saber, sem alguém ter falado. Eu tô achando que realmente esse namoro tá chegando ao fim ou se já não chegou, gente. Até porque, é o que eu falei, um mês, dois meses sem postar juntos, não aparecem nos stories juntos. O Léo limitou os comentários mesmo, né, porque as pessoas estão perguntando muito desse negócio. Terminou ou não terminou com Larissa? Eu chamo Larissa, eu mando ela de Larissa, gente. Nem chamei hoje porque eu tô nervosa com esse possível término. Larissa. Mas, gente, tá todo mundo aí postando, eu tô achando que é real. E é aquela coisa, né, galera, quando começa a não postar junto, não aparecer junto, é porque é sinal de que alguma coisa tá acontecendo. E olha que muito louco, gente, acabei de postar um vídeo pra vocês do término da Ana Ju, né, com o Pepe Barbosa. Agora Larissa, Manoela e Léo Cidade. O que que tá acontecendo no mundo, colegas? Meu Deus, Rosa. O que que vocês acharam, gente? Muita gente, eu vi que tá feliz porque acham que Léo Cidade não é uma pessoa muito legal pra Larissa, enfim, por causa do passado dele. Tem vídeos no canal sobre isso, gente. Ex-namorada acusa o Léo de várias coisas. Então, muita gente tá feliz, muita gente tá triste porque estipava esse casal. Vocês shippam, vocês não shippam. Vocês acham que eles terminaram, vocês acham que não. Comenta aqui embaixo, colegas. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. Não esquece do joinha, de se inscrever aqui no canal. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aqui. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fui! Fui!